A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós recebemos os resultados dos testes de DNA. Quem vai ter a vida julgada a cada centímetro vou ser eu? No primeiro dia eu falei que viriam atrás de você sem misericórdia. Eu só quero a minha vida de volta. Por que ninguém denunciou antes? É melhor tê-los como amigos do que inimigos. Quem vai pra cadeia hoje ou é burro ou não tem recursos. Essa foi a primeira vez ou isso já aconteceu antes? Nós só precisamos de uma vítima disposta a testemunhar só uma. Temos que parar de correr e nos impor. Pense na sua filha antes de falar. Não sou tão valente quanto você. Ser valente não é não ter medo. É se sentir apavorada e seguir em frente. Em alguns dias terei que fechar o caso. Não. Mantenha-se firme. Deixe claro quem você é. E o que fizeram com você. E o que fizeram com você. E o que fizeram com você.